O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, recebeu nesta quinta-feira um documento que lista sites que estariam supostamente divulgando notícias falsas sobre a pandemia de Covid-19. Além disso, na relação também são apontadas páginas que circulam alegadas fake news sobre a corte. A relação recebida por Moraes foi encaminhada pelo deputado federal Fausto Pinato, que confirmou à Jovem Pan a ação. A petição foi anexada ao inquérito das fake news, que tem Alexandre de Moraes como relator, e apura a organização e financiamento de protestos que supostamente atentam contra a democracia. O advogado Sidney Duran Gonçalves declarou no documento que contém a lista, aspas, esses sites possuem um claro perfil negacionista em relação à ciência, divulgando informações inverídicas quanto ao combate à pandemia, fechou aspas. Zé Maria. É, agora pode ser negacionista e pode ser inclusive fake news, essa lista aí que foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal. Queria só dizer aqui que não precisa. Esse inquérito aí da fake news já tem muito mais dados do que todo mundo imagina. já me deram ali algumas informações sobre este inquérito, que chega a detalhes, a detalhes importantes de pessoas que lidam aí com a comunicação, o que faz cada um na internet. A história é a seguinte, quem mexe na internet, quem publica na internet, deixa não só a impressão digital não, viu? Deixa a canela, o joelho e o corpo inteiro. Não há esta, vamos dizer, esse anonimato que as pessoas têm impressão de quando lidam na internet. Então assim, Alexandre de Moraes já tem mais informações do que todo mundo imagina sobre sites no Brasil. O que eu acho estranho é alguém se arrogar de juiz dos juízes e definir o que é um site que tem fake news, o que é um site verdadeiro. Até porque o que é fake news? Hoje é uma opinião que não coincide com a minha. Isso é fake news. Então é uma informação desnecessária e acho que o Alexandre de Moraes, o ministro relator desse processo, tem muito mais informações do que as pessoas pensam sobre toda a movimentação da internet no Brasil. Antes de passar para você, Ana, nós vamos contar agora quem é o deputado Fausto Pinato, que resolveu entregar ao ministro Alexandre de Moraes essa lista com sites que publicam alegadas fake news. Nós já falamos sobre ele aqui no programa. Ele é o presidente da Frente Parlamentar Brasil-China. Foi um dos maiores defensores da saída do chanceler Ernesto Araújo do Itamaraty. Alegava que o ministro das Relações Exteriores atrapalhava a vinda de vacinas da China. À época dessas críticas, o jornalista Leonardo Coutinho publicou vários tweets sobre o deputado. Em 25 de março, Eduardo Bolsonaro afirmou no Twitter que a pressão do deputado Fausto Pinato pela saída de Ernesto Araújo do governo devia-se ao interesse pela CEA GESP, estatal de abastecimento do governo de São Paulo. O governo em São Paulo, aliás. Vamos acompanhar agora esse trabalho de Coutinho. Vamos lá. Número 1. Acabei de ler a nota abaixo e me perguntei que diabos tem essa história de CEA GESP. Não é possível que o defensor dos interesses dos chineses no Congresso que era a cabeça do chanceler por causa de um entreposto de alimentos. Não fazia sentido. Nada como o Google para ajudar. Número 2. A CEA GESP foi enredada em um baita escândalo de corrupção, ao que consta e é de rachadinha do salário da copeira ao livre trânsito do PCC, não o chinês, em suas instalações. Os investigados são indicados de Pinato, que ganhou a CEA GESP de Michel Temer. Número 3. Quando da intervenção na CEA GESP oficial, o apresentador da Tena veiculou uma entrevista com uma série de acusações bem pesadas. Ao que consta, o MPF e a Polícia Federal estão envolvidos na investigação. Número 4. Ontem o Globo seguiu na pista certa e me ajudou muito neste fio. Obrigado. Eles recuperaram histórias de corrupção e ouviram Pinato, que se defendeu atacando. Número 5. Eis o que o deputado Pinato disse ao Globo. Em nota enviada ao Globo, Fausto Pinato declarou que as acusações de Eduardo Bolsonaro sobre a CEA GESP se tratam de ilações e mentiras. Essa requentada do deputado federal Eduardo Bolsonaro quanto ao tema CEA GESP é mais uma prova de debater com argumentos rasos, sempre fez parte de seu dicionário alavista. Salvar vidas por meio das vacinas é o menor de seus propósitos. É uma pena o filho do presidente da República se preste ao papel de fazer ilações e despejar mentiras, ao invés de juntar-se ao grupo que discute tecnicamente meios para o Brasil sair da crise, afirmou. Número 6. Se Pinato, que ganhou o comando da CEA GESP do então presidente Michel Temer, tem ou não culpa na roubança descoberta na CEA GESP, só a justiça poderá decidir. Ao que consta, ele sequer é investigado pelos crimes ocorridos por lá. Pode ser até que seus amigos também se livrem. Número 7. Por falar em amigos, em 2019, Pinato foi à China como parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro. Ele carregou a tiracolo o chinês Thomas Lau, filho do contrabandista Lau Kinshong, um dos maiores que já atuaram no Brasil. Lau é ficha limpa. Número 8. Na mesma viagem, Pinato meteu na comitiva presidencial o chinês Mário Ye Sui Yong, um famoso dono de lojinhas importados na Feira da Madrugada em São Paulo e Feira do Paraguai em Brasília. Aqui se vê que Yong e Pinato já transitavam bem pelo Planalto nos tempos de Temer. Número 9. Yong, segundo a justiça do Paraguai, é dono de documentos paraguaios falsos. O nome dele surgiu na mesma investigação da quadrilha que deu passaportes frios a Ronaldinho Gaúcho. Número 10. A aguerrida Merenfeld, do Paraguai ABC Digital, achou todas as evidências de que Yong não só tinha documentos falsos, mas também se apresentava como presidente honorário da Frente Parlamentar Brasil-China que formalmente é presidida pelo amigão Fausto Pinato. Número 11. Em depoimento, o homem suspeito de chefiar a organização criminosa que forneceu os passaportes falsos disse que conheceu outros brasileiros e paraguaios envolvidos no esquema por intermédio do deputado Pinato. Número 12. A tal Adriana Mendoza, também envolvida na trama dos passaportes falsos, já participou de sessões do Senado Federal no Brasil, apresentando-se como assessora internacional do deputado paraguaio Fred Declésis Jiménez, amigo de Pinato. Número 13. Por fim, o amigo paraguaio de Pinato, como se não bastasse, tem uma família encrencada com o tráfico de cocaína. Contra o deputado brasileiro, que fique claro, ninguém pode dizer nada desabonador. Apenas o fato de que, coitado, ele parece não ser bom em fazer amigos. Ana. Vitor, essa thread, esse fio do jornalista e escritor aí, Leonardo Coutinho, é espetacular, porque o que ele fez? O velho e bom jornalismo investigativo. Toda thread, tudo isso aí que você leu, nada é opinião do jornalista, e sim, pesquisa, ele foi na internet, ele buscou documentos, ele buscou matérias e ele começou a montar o quebra-cabeça e deu nesse fio aí espetacular. Recomendo a todos que entrem no Twitter e vejam com detalhes esse fio, porque é interessante a gente levantar uma coisa, Vitor, que eu sempre falo isso aqui, não de uma maneira como bola de cristal, mas muito do que acontece aqui nos Estados Unidos, logo depois, pouco tempo depois, um ano depois, a gente vê que existe uma tendência para que as mesmas coisas comecem a acontecer no Brasil. Foi assim na eleição do Donald Trump em 2017, a demonização do então presidente eleito durante quatro anos, a gente vê que o cenário é muito parecido no Brasil, as mesmas, o mesmo MO, o mesmo modus operandi de genocida, de nazista, de fascista, a mesma coisa, né, mais uma vez o disclaimer, que eu não estou comparando os personagens, mas sempre o cenário. Agora a gente vê no caso do que aconteceu no Rio de Janeiro aí nessa operação policial, a gente vê já uma tendência para a demonização da polícia no Brasil, que agora vai, vamos observar que a gente vai ver essa tendência crescendo, essa demonização forte por parte da imprensa e de vários parlamentares em relação a colocar a polícia no balaio do mal apenas, né, como se todos os policiais fossem pessoas ruins, e obviamente existem pessoas ruins em qualquer corporação, mas eles são as exceções e não as regras, e agora a gente vê, Vitor, o que estava acontecendo aqui também nos Estados Unidos em relação a agentes infiltrados que têm relações muito próximas com a China querendo demonizar as pessoas que questionam, ou seja, a vacina chinesa, não custa a gente lembrar que os próprios Estados Unidos agora já declararam, assim como a União Europeia, que não vão aceitar pessoas que se vacinaram com a CoronaVac, pelo menos até hoje, a entrar nos Estados Unidos e na União Europeia, então ninguém pode questionar, a gente viu isso acontecer aqui nos Estados Unidos, espiões aí colocados no próprio parlamento americano, na Câmara, na Polícia de Nova Iorque, nas universidades, na UCLA, na In Stanford, e isso tudo aí como um braço chinês para que isso seja os interesses chineses, e a gente sempre tem que separar a nossa relação comercial com a China, com essa vontade de querer sempre dominar de dentro para fora, e a gente vê que isso está acontecendo no Brasil agora, e a gente precisa estar bem alerta em relação a isso, porque senão daqui a pouco o que nós vamos viver no Brasil é o que acontece na China, a proibição do questionamento, não se pode questionar, não se pode perguntar, não se pode apoiar um presidente, ou criticar um presidente da maneira que você quer criticar, ou um parlamentar, ou um governador, ou um prefeito, então a gente tem que tomar muito cuidado, Vitor, porque a gente viu que aqui nos Estados Unidos o movimento foi muito silencioso, de dentro para fora, para que muitas pessoas entrassem exatamente nessa espiral do silêncio, e todo mundo que tentasse questionar esse avanço silencioso de muitos braços chineses aqui nos Estados Unidos eram o que? Redes sociais que eram bloqueadas, aí a peste de fake news, ou de nazista, de fascista, e a gente vê a mesma coisa aí, tomando força no Brasil, a gente precisa estar muito atento a esse movimento também aí no Brasil, Vitor. E o Zé? É, quer saber o que é a onda fascista? É isso aí. Isso é uma onda fascista. Isso é, não vou nem chamar de gabinete do ódio, isso é uma articulação obscura, obscurantista. Porque você... O que você está fazendo aí? Você está fazendo uma lista negra. O nome disso é lista negra. E lista negra é papo de ditadura. Lista negra é papo de milícia, é papo de justiçamento, de perseguição. Porque calúnia, injúria, difamação, está tudo nos códigos penais, nos códigos civis, na lei e na Constituição. Então, você tem elementos de sobra para checar, para demandar da justiça reparação de um direito ferido. Que lista é essa? De um deputado que representa a China. A gente não quer ter má vontade aqui com a China. Mas a China é uma ditadura que detesta a liberdade de expressão. A China é uma ditadura que maltrata intelectuais e jornalistas, no sentido de tolerar a sua liberdade. Então, é uma coincidência que um parlamentar brasileiro, representante de um regime totalitário, que é uma fofura. A China é uma coquelucha. A China é uma... É uma... Um bibelô do moderno capitalismo nessa lenda idiota que está se criando aí no Ocidente, no resto do mundo. Tudo bem, é um regime expansionista e brutal. e eu acho que isso deve ser confrontado dessa maneira. É um regime expansionista brutal. Agora, você tratar isso como uma expansão de modernidade, pelo amor de Deus, né? Então, é isso. Um deputado brasileiro que representa um regime totalitário fazendo uma ação totalitária. Vejam o que aconteceu recentemente na justiça brasileira beneficiando a revista Oeste. A revista Oeste teve uma decisão a seu favor na justiça de São Paulo contra essas agências fascistas de checagem. Elas são fascistas porque a decisão da justiça de São Paulo beneficiando a revista Oeste mostra exatamente o modus operandi. Pegou uma reportagem que falava sobre tratamento precoce, que justamente como acontece nos regimes totalitários e fascistas, os tabus e os assuntos proibidos são decididos pelo senhor da verdade. Não pode falar de tratamento precoce? Cansamos de falar isso, falamos ontem, vamos falar todo dia. Isso é a maior vergonha do mundo e que envolve parte da classe médica, envolve parte da comunidade científica. Um tratamento que é usado por médicos que não são nem alternativos, médicos tradicionais na encolha, na maciota, para fingir que isso é negacionismo, pelo amor de Deus. Se vocês querem ser totalitários e brutais, vocês têm que ser um pouco mais espertos. educadinhos, a revista Oeste ganhou na justiça porque uma agência dessas foi para cima e eles não são educadinhos, não, como está na embalagem. Eles são brutos, eles são brutos. Os métodos não são empáticos, não. Eles querem estigmatizar e banir você do mapa, banir o veículo de comunicação do mapa. É isso que eles fazem, estigma, carimbo, mentira, veículo mentiroso. Mas quem conferiu autoridade dessas agências para decidir o que é certo e o que é errado? Ninguém, elas mesmas, sancionadas por amigos da ditadura chinesa, sancionados por outros agentes de comunicação que estão achando a maior graça nessa história de vender uma cartilha, não é isso? Para quem está interessado em direcionar o pensamento. Então, tem ou não tem uma lista negra no inquérito obscuro no STF? Tem, tem. E tem até um integrante do próprio STF que chamou isso de inquérito do fim do mundo. Então, isso é lista negra. O aparato legal no Brasil é mais do que suficiente para você disputar a questão de mentira, de calúnia. isso não foi inventado pela internet. Agora, estão usando isso e usando uma pandemia para fazer patrulhamento ditatorial, para suprimir liberdade. Já falei aqui e vou repetir, esta revisão da lei de segurança nacional traz embutida um truquezinho para ir para cima das redes sociais, para dizer que é fake news, é qualquer manifestação e poder, amparado nessa lei que por enquanto não está amparado, perseguir e punir aqueles que se expressam livremente. Esse caminho, Vitor, é um caminho muito perigoso e eu acho que tem muita gente supostamente boa brincando com isso. assim, eu acho,